o raqueiro o raqueiro seu tá com a raca lá pegada mas não tá amarrado não só encosto lá quando ele amarrar a raca o carro dele tá aqui, tá solto aí não, não posso pegar a raca não aí só vai lá com a raca amarrada enquanto não amarrar a raca eu não tiro foto não quando tá aperreado ali com a raca na corda só rala quando amarrar aqui é assim se amarrar na mão é zero raca só rala amarrado, não tem gosto de amarrar nem mão nem pé não amarrar a raca no pau pra me botar o chucai carrega a raca pro pau só dou ponto quando eu botar o chucai tem a raca amarrada vai cá e embora, vai cá e embora estão brigando isso, vai pros pés da vaca vai pros pés da vaca vai pros pés da vaca e aí e aí a